Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall, seu canal de games aqui do YouTube, rapaziada, modo carreira, último episódio com a nossa série aqui do PSG, rapaziada, final da Copa contra o Mônaco, então bora lá, deixa aquele like, compartilha, se inscreve, bora pro vídeo. Bora pro treininho da semana aí, rapaziada, vamos simular toda essa parada B, D, D, C, A. Quase que a gente tira B, D, D de novo, né, mano, quase, quase. Aquela coletivazinha de imprensa e vamos aqui, eu vou elogiar, não vou elogiar, cara, eu vou continuar motivando aqui o PSG. Bora parar de enrolação, então, vamos lá, rapaziada, vamos jogar aqui a partida, Mônaco contra PSG, eu vou aqui me despedir com o uniforme número 1, eles vão com o uniforme número 1 também, assim não haverá confusão, o time dos caras, obviamente eu não sei, porque eu não sei nem porque eu falei isso, mas o nosso time sim, é esse que está na tela, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, será que a gente vai conseguir mais um título, disputar 3 e ganhar 3? É louco, aí seria inédito aqui na história do canal, hein, então bora lá pro jogo e descobrir aí o que que vai dar. Hoje vai pintar o campeão, chegou o dia da grande final, a gente vai mostrar tudo pra vocês, fica ligado aí pra ver o Mônaco enfrentando o Paris Saint-Germain. Hoje vai ter festa de time campeão na França, Caio Ribeiro, a gente vai acompanhar a final da Coupe Nationale. Ok, que não é Coupe Nationale, eu tô demais, não existia um francês lá, mas a história recente das finais praticamente só tem placar apertado. Tiagão, a minha expectativa pra hoje é de muito equilíbrio mais uma vez. Hoje é dia de ficar de olho no Vitor Raviscante, Kylian Fabé, é um excelente jogador que arma bem o jogo, o servo da equipe. E não falta grana em caixa para nenhum dos lados, hoje temos PSG e Mona, grandes elencos, salários milionários, olha só dá pra esperar um jogaço. Veja aí o elenco pra hoje, Deus aqui, 3, 4, 3 ofensivos, Caio Ribeiro, mas o pessoal do time recupou a defesa do motivo que tivessem a bola. Se dão, dão, dão. E daí o time do Paris Saint-Germain pra hoje. Então é isso daí rapaziada, os dois tives já em campo, já apresentados, formação, jogadores, agora sim a gente sabe a formação e os jogadores do time do Mônaco. Vamos cortar a parada aqui, vamos dar início ao primeiro tempo, rola a bola 0x0, a bola é dos caras. Lembrando que como é final, o jogo vai ser direto, sem cortes, tá rapaziada? Vamos esperar que eu consiga fazer um bom jogo aqui. Boa, já começamos bem aqui com o Casemito roubando a bola aqui, ganhando a lateral. Vamos cobrar aqui, Grimaldo, Grisma, Neymar. O cara, ô louco, no meio das gaia não, nas gaia do The Young. Boa, 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 boa. Cara, depois da atualização tem umas horas aí, ó lá, ó. Mano, é depois da atualização que aconteceu esse esquema aí. Parece frequência de atualização, tá estranha, mano. Ó, Neymar, saiu da jogada. Nossa, eu apertei pra tocar, ele não tocou. Você viu a barrinha cheia ali embaixo? Se ele tivesse tocado, ele ia pegar o Grisma. Livrinho, livrinho, livrinho ali embaixo. Vamos lá, Grisma. Mete essa bola na área, Grisma. Nossa, foi forte pra caramba, vai cair lá no Mbappé. O Mbappé ajeitou, tentou ajeitar de cabeça pro Kane. A bola saiu curtinha. Essa bola vai sobrar aqui com o Arnold. Casemiro, Arnold de novo. Bola bateu na zaga ali. O jogador do Mônaco. Boa, olha aí, rapaz. Tão marcando bem, tão marcando bem pra caramba. Ô, Arnold, não, assim não. Apertaram o Arnold ali, o Arnold entregou a passota, rapaziada. Olha aí, mas já recuperou de novo. Esse Arnold é monstro demais. É monstro demais. Neymar, olha aí, bolão do Kane. O Grisma chega batendo. Cara, que defesa. Que defesa que ele fez e ainda quase que a bola entra, hein, cara. Que jogadaça. Eu pensei até que ia estar impedido, ó. Ah, realmente tava impedido. Me assustei. Não falaram nada, né? Vocês viram no final da Champions e a Juventus ergue a taça? Ai, FIFA, como você é bugado, velho. Como você é bugado. Só por Deus, rapaziada. Olha o Neymar. Belíssima cabeçada do Neymar aqui. Bola chegou no Grisma. Tentei o toque ali. Pouco mais atrás, não consegui. Tomaram a bola de mim. Vou tentar recuperar essa bola. Kane fecha lá em cima. O Grisma aproxima um pouco mais. Kane cerca. Boa, boa bola aí, ó. A gente cerca, força os caras a tentar a jogada individual, força, forçar um passe. Agora essa bola era minha e eu mosquei e não consegui ficar com ela, né? Boa, Arnold. Boa, Arnold. Gigante, Arnold. Oh, meu Deus. Caraca, velho. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, rapaziada? Vamos, Grisma. Vamos, Grisma. Olha o Kane. Tem Neymar no meio. A bola pro Neymar. Vai chegar ali a zaga à frente. Galera, eu soltei um vídeo de notícias aí, cara. Se vocês puderem aí dar uma força, entrar lá, compartilhar, principalmente pra galera que não assiste. Eu tenho muito aqui que assiste só mal de carreira, né? Pra galera que assiste esse tipo de conteúdo. Se puderem me dar uma força aí, cara, eu agradeço, velho. Agradeço mesmo. Vamos lá. Boa, boa, Marquinha. Boa, Marquinha. Agora aqui, Casemiro, De Jong. Nossa, Casemiro. Passa seu turco. Ainda bem que o Grimaldo tava esperto. Olha o Grimaldo sai jogando aqui com o Casemiro. Tem o De Jong no meio. A bola é pra ele. Bolão pro De Jong. Belíssimo domínio. Já botando a bola na frente. Vai, De Jong. Vai, De Jong. Vai, De Jong. Nossa, aí como joga, velho. Olha. Ah, o Neymar, cara. Não sei o que a bola foi pro Casemiro. Meu Deus. Meu Deus. Que bizarro. Que bizarro. A bola era pro Neymar. A bola foi lá no Casemiro, cara. A bola foi lá no Casemiro. Olha lá. Vai perder a bola aí, mano. Vai perder a bola aí. Se liga aí, molecada. Aquele escanteiozinho. Vamos mandar aqui na primeira área. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Cris, Boquim Pembe. Boa, Boquim Pembe. 1x0 aqui do PSG, rapaziada. Trisamento lá. Cobrança e descanteio do Neymar. Neymar mudou a bola cruzada na área. O Tim Pembe sobe ali no primeiro pau e põe a bola no fundo da rede do Mônaco. 1x0. Começamos bem. Começamos bem. Tá querendo dar um solucinho aqui, velho. Vamos lá. Fica esperto aí. Isso. E o Mbappé. Olha o Mbappé. Olha o Mbappé. Mitoso. Mitoso. Olha. Ai, caramba. Adiantou demais a bola do Casemiro. O que aconteceu? Falta de quem? Aonde? Como? Nossa, lá em cima ainda. Juro que eu não vi. Juro que eu não vi. Marquinhos. Arnold. Kim Pembe. Mandou essa bola para o Marquinhos. Marquinhos cruzou. Moleque. Aí é para ficar legal. Aí é para ficar legal para o PSG. Nossa, cara. Cruzamento do Marquinhos. Neymar Júnior. Olha a bandeirinha. Muito louca. A bandeirinha do escanteio passando pelo meio de todo mundo. Ninguém tem corpo físico aí. Física do FIFA é uma maravilha. Olha aí o cruzamento do Marquinhos. Neymar lá no segundo palco. Zagueirão que estava à frente ali. Deu uma falhada no lance. Uma falhada no lance. O grupo com os braços abertos. Totalmente desequilibrado. Para mim é a alegria que a bola entrou. 2x0, rapaziada, no primeiro tempo. O placar não podia ser melhor até o momento, hein? Não poderia ser melhor até o momento, cara. Só me incomoda muito essa... Tipo o V5 estourando na tela aí, cara. Depois dessa atualização. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Casemiro. Devolveu aqui para o Griezmann. O Griezmann vai na velocidade. Tenta arrumar espaço. Mandou a bola para o Neymar. Neymar saiu da marcação e ficou preso. Saiu da marcação e ficou preso ao mesmo tempo, né? Roscou. O Trone. Ficou errado. A bola com o De Jong. Casemiro. Tenho aqui. Boa, Griezmann. Boa, Griezmann. Trouxe para o meio e abriu espaço. O cara se jogou na frente da bola. Que herói. Que herói. Pega aí, pega aí. Pega aí, Grimão. Pega aí, Grimão. Pega aí, Grimão. Vai, vai, vai. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Uh, quase que eu peguei. Quase, quase, quase. Aí, vamos acalmar o jogo, então. Opa. 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 Aí, caramba. Vamos pegar, vamos pegar. Essa bola. Nossa. É nossa. Tem bufão, rapaz. Tem bufão. Só na vida real que ele falha feio daquele jeito. Aqui no game, não. Falha assim, falha assim. Teve um jogo que até cruzamento ele estava deixando a bola bater na trave. Cara, aquele jogo foi complicado. Vamos, Grimaldo. Olha o cruzamento do Grimaldo. Buscando em Bapê. O Naldo tira de lá. Quase que o Bapê consegue a finalização, hein? Quase que o Bapê consegue a finalização. Vou cobrar essa bola aqui. Vou cobrar curta aqui com o De Jong. Tem mais atrás. Casemiro rolou. Marquinhos para bater bonito, hein, Marquinhos? Vai cair na lateral essa bola ou não? Que não, velho. Quase que em Jundiaí a bola do Marquinhos, cara. Você é louco. Bateu bem demais. Ó. Minha nossa. Tem que puxar o gol, né? Para baixo ali. Aqui, ó. Maravilha, hein? Maravilha. Vamos lá, goleirão. Ia cobrar para hoje ainda. Boa, Casemiro. Neymar. Ó o Neymar. Ó o Casemiro subindo aí. Kane. Uh, uh, uh. Caraca, pensei que eu ia conseguir chegar nessa bola. Pensei, pensei. Pensei errado. Mas pensei, mano, fazer aqui. Vamos lá. Fica aí, fica aí. Pega, 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 pega. Opa, cortou isso. Boa, vamos cercar. Cerca, cerca, cerca. Isso, garoto. Ah, e errei o bote, rapaziada. Errei o bote aí, ferrou. Aí, ferrou. Pega, pega, pega. Mano, o Sereen subiu. O Grimaldo sobe na bola, Grimaldo. Eu estou apertando para você cabecear. O Grimaldo nem pulou, cara. O Grimaldo nem pulou, rapaziada. 48 minutos e a gente toma o gol. Eu errei o bote aí. Olha aí, olha o Grimaldo. Nossa, pulou, tá bom. Pulou. Pelo amor de Deus, hein, Grimaldo? Só por Deus. Você estava à frente do cara, deixou o cara tomar a sua frente e deu um pulo bosta desse, cara. Um pulo bosta desse. 2x1, rapaziada. 2x1. Vamos ficar ligeiro aí. Final de primeiro tempo. Vamos ficar ligeiro porque vocês estão ligados, né, mano? Um golzinho de diferença não é nada. Não é nada. Dá uma olhada como é que está a rapaziada aqui. Se eles estão cansados. Olha aí, ó. Obviamente, dois gols, né? Cinco finalizações para o PSG contra uma do Monaco, tá ligado? Uma finalização e um gol. Numa falha minha aí. Você vê que o lendário, cara, dificuldade lendária não perdoa, né? Um erro, uma finalização, um gol. Então, o De Jong é o que está mais cansado. O Arnold também, o Alexander Arnold também está um pouco cansado. Mas vão ficar, rapaziada. Vai ficar e eu vou voltar com o time assim mesmo para o começo do segundo tempo aqui e depois eu faço as alterações, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui o segundo tempo aqui da grande final. De Jong mandou o bolão. Casemiro abriu o espaço. Casemiro bateu! Cara, eu quase, quase que eu comemorei aqui. Eu pensei que essa bola ia entrar, mano. Olha aí, cara. Passou perto demais, meu irmão. Passou perto demais. Vamos esperar aqui a cobrança. Ih, vai lá no Grisma. Essa bola é nossa. Essa bola é nossa. Boa, Grisma. Boa, Grisma. Boa, Grisma. Casemiro. Foi um Grisma. Aí, eu apertei errado. Puta, que merda, cara. Estraguei o ataque. Estraguei o ataque que era bom. Tomara que eu não pague por isso. Ui. O que foi isso? Casemiro. Sobe. Boa, boa, boa. Vamos lá. Grimaldo. Cerca aí, Grimaldo. Nossa! Pega aqui em Pemb. Isso. Boa, garoto. Boa, boa. E agora, rapaz? E agora? Olha o Kane. Ajeitou de peito. Olha o bolão. Olha o bolão. Vai, Neymar. Toca lá, Neymar. Meu Deus. Ele não tocou, cara. Como que ele não tocou essa bola, velho do céu? Que ataque maravilhoso. Desperdicei dois ataques seguidos, cara. Seguidos, mano. Eu posso pagar o preço, né? Tem que tomar cuidado para não pagar o preço e ficar desperdiçando esses bons ataques aí, mano. Bapê. Bapê. Isso, garoto. Boa. Fica aí. Aí, agora vai. Agora sobe, né? Olha, cara. O Grimaldo não ganha uma, meu irmão. Meu Deus. Meu Deus, Grimaldo. Você não está ganhando uma, meu mano. Uma. Olha aí, cara. Duas bolas nele ali. Duas cabeçadas. Duas. Uma foi para o gol. E a outra... O Bufão precisou fazer uma belíssima defesa, cara. Vamos tentar agora o contra-ataque. Hum. Nossa, não deu. Não deu. Mas vamos aí. Vamos pegar um. Ah, mano. Meu... É impossível, cara. Meus laterais, nenhum dos dois sobem. Cruzou a bola na área, é gol. Cruzou a bola na área, é gol. E os caras empataram, mano. 60 minutos, quase. 58 minutos, os caras empataram. Eu cortei sem querer aqui. Fiquei nervoso aqui. Deixa eu fazer umas alterações aqui, cara. Casemiro está cansado. De Jong também. Eu vou deixar o Casemiro mais um pouquinho. Vou tirar o De Jong. Vou colocar o Lo Celso. E eu esqueci de trazer... Nossa, que burrice, mano. Caramba, velho. Eu esqueci de trazer o Kai Havertz, rapaziada. Mas enfim, beleza. Vai. Vamos lá, vamos lá. Não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado, né? A gente tem que fazer melhor aí. Vamos fazer melhor e vamos buscar o resultado aí, que eu quero ser campeão. Quero ser campeão. Vamos lá. Azemiro. Boa. Boa bola com o Kane. Ela sobrou. Isso. Bolão. Boa. Grisma. Neymar. Não consegui mandar. Eu ia tentar girar. Mandar ali para o Mbappé. Vamos, vamos, vamos. Pega, pega. Pega essa subida de bola aí. Pega, pega, pega. Ai, caraca, mano. Isso, Arnold. Boa, boa. Não ganha em cima, pelo menos embaixo. Está ganhando, né, Arnold? Vamos lá. Tava jogando muito bem. Tava muito bem mesmo, Thiago. Era um dos melhores jogadores. Cuidado, rapaziada. Concentração aqui. Está muito grande. Cruzamento. Agora só falta, né? Cruzamento bosta desse, né? Só falta. Vamos roubar essa bola, meu Deus. Vamos roubar. Pega, pega. Ai, deixou bater na trave. Meu Deus do céu. Agora. Quer ver? Olha. Boa, Buffon. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido. Quero velocidade nesse ataque agora. Vamos, Griezmann. Bolão. Vai, Neymar. Aqui. Ah, não, mano. Eu apertei para ele tocar por causa de miro, velho. Deu certo. Beleza, deu certo. Vamos, 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 vamos. Volta, Kane. Volta, Kane. Gira. Gira e... Pênalti, 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 pênalti. Nossa, eu ia girar e bater com o Kane, cara. Achei que ele ficou enroscado ali. Ainda bem que o cara tentou. Dá o bote e conseguimos um pênalti, rapaziada. Tudo que eu precisava aqui, porque o jogo está difícil. Olha lá, eu ia bater para o gol. Foi meio estranho, cara. A câmera ficou meio esquisita ali. Eu não consegui ver direito se foi pênalti ou não. O que você acha? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos, Neymar. Não perde esse, Neymar. A gente precisa desse gol. Neymar, bateu, é gol. Boa, 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 Neymar. Boa, Neymar. Tá lá, rapaziada. 3x2. 3x2. A gente está jogando bem, cara. Mas o Monaco também está jogando bolão. Está ameaçando bastante a nossa área. Eu ia ficar esperto, cara. O Neymar bateu mal, cara. Ele não bateu bem, não. Tivemos muita sorte dessa bola ter entrado, ó. Muita sorte dessa bola ter entrado. Vamos lá, rapaziada. 3x2. Que jogo, rapaz. Que jogo é esse, mano? Vamos pegar. Fecha as opções. Isso, Neymar. Isso. Olha como fica enroscado, cara. Como eu odeio isso, velho. Você rouba a bola, os caras ficam enroscados no outro. Você não consegue... Olha, a bola estava comigo, mano. Olha, que bizarro. Ah, não. Boa, boa. Boa. Isso. Ah, caraca, mano. Tem que sair daí, mano. Ah, só falta, né? Cruza lá no segundo pau. É outro gol, né? É outro gol. Não estava podendo cruzar na minha área aqui hoje, que está complicado. Defesa do PSG aqui com as bolas alçadas na área. Casemiro. Boa. Griezmann. Tem o Kane mais aberto e isso bola para o Kane. O Kane perdeu a bola, cara. No domínio de bola ele já perdeu. Só no dominar. Tentar fechar os espaços. Tirar as opções. Não adianta não, filho. O cara tem visão de jogo, né, mano? É contra o Monaco, né, rapaziada? Não é contra o Conquercinho. Apesar de... Nossa, o cara tinha adiantado demais. Apesar de o Monaco não estar vivendo uma boa fase, cara. É o Monaco, né, velho? Tem tradição. Tem camisa. Vamos lá. Sturd. Nossa, cara. Que corte. E agora? E agora? Boa. Boa. Ai, boa, garoto. Ah, a bola tem que sobrar com os caras, né? Tem que sobrar com os malucos. Incrível o negócio desse. Incrível. Vamos, Los Celso. Vamos que você está descansado, Los Celso. Vamos, vamos. Vamos, rapaziada. Vamos que vocês estão descansados. Vai, vai, vai. Boa bola. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Boa, Neymar. Vamos, Neymar. Fez o corte. Olha agora. Atrasou para o Kane. Lá a bola. Boa, mano. Boa. Boa. Agora é para matar o jogo, rapaz. Agora é para matar o jogo, mano. Que contra-ataque mortal foi esse, cara. Mortal. Mortal. Maravilha de gol. 4x2 aqui. Olha aí a bola do Neymar. Neymar fez a jogada individual, viu? Kane subindo. Passe maravilhoso. Cara, a bola bateu na zagueira e entrou. Mas olha, eu confesso para você que eu acho que... Ah, ele ia entrar do outro lado. Cara, é impossível. O Kane não ia perder esse gol, né, mano? Eu acho que não. 4x2, rapaziada. 4x2. Está tudo muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado para o nosso terceiro título aqui da temporada, mano. Vai, vai, vai. Eu ia pegar essa bola. Falei mais um, cara. Sinal. Fechar de vez o caixão. Será que dá? Ou eu vou tomar um aqui, né? Os caras vêm no toque. Boa, boa, boa. Boa bola. Vai, vai, vai. Ah, não. No Celso. Toca direito essa bola no Celso. Fechei espaço aqui em cima. Boa, Marquinhos. Boa, Marquinhos. 90 minutos, rapaziada. Casemiro. Neymar. Cadê o Kane subindo? Cadê? Boa. A bola vem com o Grisma. Vai, Kane. Desce para a área, Kane. Desce para a área, Kane. Grisma fez a jogada individual. Fez o toque no... Nossa, o toque do Casemiro ia chegar no Mbappé, mano. Mas não dá tempo de mais nada, rapaziada. Tamo aí. É mais um. É mais um título. Mais um aqui para o PSG. Ganhamos, então, a Copa Série A. Não, a Série A é da Itália. Ganhamos a Ligue 1, Champions e a Copa. Cara, não acredito, mano. Três títulos para o PSG a gente conseguiu trazer com esse time maravilhoso. Maravilhoso o time que nós conseguimos montar. E, na verdade, o time que vocês montaram, né, cara? E eu sozinho não fiz nenhuma contratação que eu quis. Todas as contratações que foram feitas aqui nesse time foram indicações de vocês e vencidas aí. Olha, cara, é transparente o bagulho. É assim mesmo? Que louca, mano. Todas as contratações foram feitas aí por vocês. Vou deixar esse momento único para vocês. Curtam aí o Buffon erguendo a taça. Vamos lá. Olha os meus dois aí. Um título muito importante para eles. Eles pulam. Genelo, com papel cuidado, com foco, como eles merecem. Imagens que vão rotar o mundo. E aí, chegou a hora que o futebol faz com o futebol. As coisas mais lindas do futebol, quando os jogadores levam a taça aqui. Levam a taça ali para a torcida. Jogadores e jogadores que estão morando muito desse futebol. Festa muito bonita com a torcida. E depois de toda a festa, chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital. Você sabe que na hora você não está muito importante, Thiagão. Aí chega o dia seguinte, baixa a trilha da lenda, você vai receber a foto e você não está lá. Dá um desespero. É isso aí, rapaziada. Erguemos mais um caneco, cara. Mais um caneco que a gente traz. Esse aqui em especial, a gente conseguimos aqui, nós, né? Nós conseguimos aqui uma vitória muito boa por 4x2 em casa na final da Copa. Aqui, ó. Neymar Júnior foi novamente aí o jogador da partida. PSG teve 8. Tá errado. Tá errado, né, mano? Pra variar, o FIFA é FIFA, né, mano? Mas se liga aí, mano. Ó, dá uma olhada. 8 finalizações pro PSG contra 5 do Mônaco. Porém, cara, finalizações certas, 3. O pênalti não conta como finalização certa? Então, não sei. Porque finalizamos 3 e fizemos 4 gols. É meio bizarro, é meio bizarro, né? Mas, enfim, mais um título pra gente aí. Que maravilha, não me canso de ver esse tipo de coisa lá. Campeão, parabéns Paris Saint-Germain 4x2 em cima do Mônaco. Coisa linda. Então, as estatísticas dos nossos jogadores aqui na Copa Nacional ficou assim, rapaziada. Itara do Alxerri. Alxerri. Ficou aí com 5 gols e foi o artilheiro da Copa e seguido de Neymar com 4 gols. E Harry Kane também com 4 gols. Quem aparece depois aqui, deixa eu ver se tem mais algum jogador do nosso time que aparece aqui. Não, é só o Neymar e o Kane, cara. O Griezmann, Bapé, não apareceu. Porém, temos aqui nas assistências, olha aí. O Neymar, cara. O Neymar também jogou muito na Copa aqui com 3 assistências em 4 partidas. Griezmann também deu 1 assistência em 4 partidas. E temos aí Kane e Marquinhos também com 1 assistência. E Kane também com... É, 1 assistência pra cada um. Kane, Marquinhos, Griezmann e Neymar são os nossos jogadores presentes aqui na lista. E o Neymar lidera o ranking dos garções aqui, cara. O garçom mestre aqui foi o Neymar. E é isso aí, rapaziada. É assim que nós terminamos aqui o nosso modo carreira com o Paris Saint-Germain. Terminamos aqui com um over de 98. Ganhamos 3 competições, a Copa Nacional, a Ligue 1 e a tão sonhada UEFA Champions League. Me despeço de vocês, espero que cada um de vocês tenha gostado muito da série. Eu gostei muito de gravar. Espero mesmo, cara, do fundo do meu coração que vocês tenham curtido. Beleza? Então, se você puder ajudar aí, deixa naquele like, compartilhando com os amigos. Isso ajuda demais. E você que está chegando agora, cara, se inscreva, assista os vídeos anteriores aí. Foi uma série muito legal. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho